Flores pelo campo perfumam o ar Olho as montanhas, o vento a passear A luz do sol faz a vida brotar As aves no céu e as nuvens a brincar O que dizer? Ao ver tudo isso e o que vou fazer? Preciso agradecer, Jeová, obrigado Tudo é lindo demais, teu cuidado E carinho me atrai, é só olhar Com os olhos do coração posso enxergar Tuas claridades e teu amor É tudo tão lindo Jeová, obrigado São tantas cores do céu até o mar Cada dia é uma tela pintada por Jeová O sol se despede para a noite chegar Estrelas dançam sob a luz do luar O que dizer? Ao ver tudo isso e o que vou fazer? Preciso agradecer, Jeová, obrigado Tudo é lindo demais, teu cuidado E carinho me atrai, é só olhar Com os olhos do coração posso enxergar Tuas qualidades e teu amor Jeová, obrigado Sabedoria e poder Em tudo eu posso ver O teu grande amor É tudo tão lindo Jeová, obrigado Teu amor, obrigado Tudo é lindo demais, teu cuidado Me dá dor E carinho me atrai É só olhar Com os olhos do coração posso enxergar Tuas qualidades e teu amor É tudo tão lindo Nós somos tão gratos Jeová, obrigado Eu sou tão gratos Eu sou tão gratos Eu sou tão gratos